Salve rapaziada, bom, no vídeo de hoje eu vou jogar um Bad Ours com Shaders e Handicam, meu PC tá pedindo socorro agora, mas tudo bem. Eu não sei se vai dar pra ouvir no vídeo, mas meu PC tá fazendo um barulhão, meu amigo. E eu já vou falar logo pra quem quiser baixar o Shaders, o nome do Shaders é esse daí ó, Shaders, Rebranch, Shaders, Re... sim. Fazer Ninja Bradson aqui, faz tempo que eu não jogo um Bad Ours, hein, tá maluco, vi. Loucura total. E o cara tá fazendo... Ah, ele deu uma volta ali, que loucura. Pra mim ele já ia começar a fazer aquelas pontizonas insanas, sai fora. Aí matei, tranquilo, GG. Quebrar a caminha dele aqui, o cara falou no chat meu, IBKBBKB, não sei porque ele falou isso. Eu vou morrer aqui, eu acho, ainda, hein. Mano, eu tô com meio que input lag, por causa do Shaders. Meio que eu mexo o mouse e o mouse não acompanha direito, assim ó, sei lá, tá estranho. Comprar uma espada tranquilo, uma sana, recuperar minha vida, que eu tô com dois corações só. E eu tô pensando que na próxima partida eu deixo o jogo escuro ou não, tipo de noite assim com o Shaders. Eu acho que não vai dar pra ver nada, esses Shaders aqui é meio escuro. Sei lá. Faz gol, carinha. Mano, minha mira tá, tipo, muito ruim, que isso. E o carinha não vai vir pra cá, não? Ué, jurei que o vermelho não tinha matado ele. Pegar aqui uma Fireball logo. E o machadão também. Usar Fireball 100% certo. Mano, ai que susto. Caramba, isso que estranhei, eu olhei dentro da ilha e não tinha ninguém. Sai fora, fi. Deixa eu comprar mais uma maçã. Só que não vai dar tempo de comer, né, infelizmente. Mas eu acho que eu mato ele assim mesmo. GG. O Ciano já tá indo pro Rosa também, imagina ele cair. Ah, esse cara não sabe brincar. Mano, tá com bastante player vivo ainda, que isso. Muito estranho isso daí, hein. Normalmente a partida de Bedwars acaba em, sei lá, dois minutos. E essa partidinha aqui tá demorando. Só pegar mais alguns irons pra ir lá na ilha do Ciano. Só mais dois. Não, na real agora só mais dois, eu sou ruim de conta. Por Rosa, o Ciano morreu? Ah, o Ciano morreu. Coitado. E falou no chat, eu faço sete CPS do nada. Ai. Eu vou me ferrar aqui, eu vou morrer, eu acho. Matei um. Mas mano, o cara não pulou, ainda bem. Se ele pulasse, eu acho que eu tinha morrido. Ou sei lá, ficado com muita pouca vida. Hum, aí não, hein. Aí eu não curti muito isso daí, não. E o cara vai subir até o Alen, que isso? Eu vou descer e vou me equipar melhor, sai fora. Comprar um bode de água, né. Se o cara me derrubar, ainda dá pra eu fazer um MLGzinho. Tá, pega, filho. Olha o sol. Meu amigo Charlie Brown, dói até o olho. Ai, cara, passei por cima. Passar na ponte, quer dizer... Ah, se eu tivesse de Rich agora... Por isso que eu falo. Usei hack, tô brincando, não usei não. Matei? Matei, só que eu acho que ele tem cama ainda. É, tem caminha ainda. E o amarelo... É, o amarelo tá longe. Ele quebrou minha cama. Morreu. O amarelo morreu sozinho, meu amigo. E se eu arriscar uma The Otter Traps? Eu vou morrer por causa disso. Eu tenho 98% de certeza que eu vou morrer por causa disso, mas tudo bem. Oh my God, dude. Mano, como isso funciona ainda? Eu não consigo entender. Oxi. Olha que buga... Ah, a água não tava escorrendo. Mano, como que isso ainda funciona? Me expliquem. O negócio é tão, tipo, tão bobinho. GG. Tô começando a segunda partida agora sem Handicam, porque por algum motivo minha Handicam não quer pegar. E eu percebi agora também que na primeira partida minha mão ficou parada. A Handicam já tinha bugado. Eu tenho muito azar. Então provavelmente que esse vídeo vai ser só eu jogando com shaders, né? Fazer o quê? Já que os deuses do Minecraft não querem que eu faça a Handicam? Tudo bem. Usar Fireball aqui pro branco. Eita, pega. Sai fora, hein? Eu queria quebrar a cama dele primeiro, mas não sei não. Ah, só por muito pouco. Ah, não vai dar. Ai, quase morri ainda. Quebrei a cama. Deixa eu guardar os negócios no baú logo. Eu sei que agora eu vou de base. Se eu matar o cara, sei lá, fi. Nossa, mas... Eu acho que lagou um pouquinho. O Mancha agora nas férias também tá pegando muito player, né? Bizarro. Tá tipo, agora eu tô gravando às 10 da noite e tá com 5 mil player logado. É muita coisa. Então o servidor não aguenta e laga um pouquinho. Mano, a minha sombra aparece ali. Olha que legal. Muito divertido. E eu também tô jogando com as coordenadas ativadas e com a score ativa porque eu tava jogando a HG. Então eu tô com preguiça de desativar e tá aí. Vou comprar mais uma Fireball. Maçã, mais balde. Ih, não deu pra comprar o baldão. Hum, aí não. Essa partida aqui vai ficar sem a The Order Traps. Também eu acho que eu vou acabar errando, né? Mas é muito difícil acertar a The Order Traps de primeira. E dessa vez deu, não sei como. O cara não me viu. Juninho do Plug. GG. Cadê o carinha que quebrou minha cama, hein? Nossa, pera que eu não fiz ponte aqui, né? Hum, vou ter que fazer uma pontezinha pra voltar pra minha ilha. Só que tem um pequeno problema que eu tenho sete blocos. Nossa, o cara não me viu. Ah, mano, não dá pra pular ainda. Pera aí, eu vou ter que fazer meio que uma tramóia. Colocar um bloco aqui. Pronto, GG. Super pull speed. E com esses quatro diamantes eu vou pra espada. Nossa, o cara não tá lá longe. Ui. Esse mapa aqui é muito troll. Parece que a Fireball não vai certinho 100%. As ilhas são mais perto que o normal. Ah, morreu. Nem ferrando. Eu queria pegar aqui o... Ui, quase que eu morri também. Eu tô quase morrendo sozinho. Tô da hora. Let's go, Rosa. Vambora. Mano, tá muito input lag. GG. Terceira partidinha. Tô aqui no mapa majestoso. E o verde acabou caindo no void sozinho. Só que eu não gravei porque... Eu comecei a gravar atrasado. Foi mal. Pegar bloco. Mano, uma tenentezinha já. E vou tentar ruxar pro cara logo. O laranja. Nossa, o cara tá indo pro meio. Vai dar pra eu cortar a caminha aqui, ó. Ui. Não tinha nem o timer em cima. Eu já não sei usar TNT. Ainda mais sem timer. Ah, o cara não tem cama. Não, na real tem cama sim. Só que tá do outro lado. A skin do Fernando é... Não, na real é Fernando. Tá com a skin do Among Us, fi. A Moogos. Eu vou morrer. Morri. Só bora vermelhão. Eita, penga. Só bora nada. O cara joga demais. Matei. Deixa eu quebrar a cama dele logo. Quebrei. Só que agora eu acho que eu vou de base, hein. Isso que é o perigo. Mano, eu vou tentar matar ele, mas só pra eu morrer logo mesmo, porque... Se eu sei que matar ele eu não vou. Deixa eu observar aqui de cima. Ah, nem ferrando. Perdi minha cama, hein. Só que... Fireball. Eu tô muito na desvantagem ainda, parando pra pensar. Ah, 14 de vida o cara tá. GG. Ui, é 12 esmeraldas? Velocidade e super pulo. Falei em ordem errada. Cara, tem um mosquito voando aqui perto do monitor, tá muito ruim. Tô com medo de ele entrar pelo meu nariz. É mó ruim quando acontece isso. Meio que o mosquito vai certinho no seu nariz de você fazer assim, ó. Dele vai embora. Esses mosquitos loucos. Mano. Ah, o vermelho e o azul. Caramba. 2 e 1. Só que eu não quero chegar primeiro. Se eu chegar primeiro eu vou tomar 2 e 1. Eu vou espirar o cara ruxar nele pra eu chegar depois e fazer 2 e 1. Não, 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 não. Esse ferrou o vermelho, coitado. Olha isso. Ah, matei. Meu amigo, também gastando 3 fireball. Se eu não matasse, tá maluco. Quarta partidinha. Tô aqui no mapa spook. E mano, pra mim esse mapa spook ia sair depois do Halloween. Mas, pelo que parece, não vai sair não. O mapa de Natal é a mesma coisa. Entrou no Natal e tá aqui até agora. E o cara caiu. Espero que eu não caia também. Nossa, mano. Eu sou muito ruim nas pontes. Tá maluco. E desde, sei lá, 2019. As únicas pontes que eu sei fazer é ninja. E essa ponte meio que escada, assim. Sei lá o nome dessa ponte. Toma. Só mais 2 ourinhos. GG. Tem alguém do meu lado? Tem. Nossa, perto dos caras. Eu acho que trocou cama. Um quebrou a cama do outro. Não é muito bom fazer isso não, hein. Só 2 tapa. 1. 2. Cadê o rosa? Ele deve estar com pouca vida. Eu espero. Fica mó bonito fazer jogada com cheaters, assim. Dá mó inspiração. O que deu pra perceber desse mapa também é que tem mais minérios na forja. Sei lá se eu que tô ficando maluco ou não. Pra mim tá dropando muito ar e muito ouro. Toda ilha que eu vou eu consigo pegar bastante minério. Nossa. Mesma coisa que nem da passado. Olha isso. O cara chegou lá. E eu vou chegar por trás e vou ganhar. Quer ver? Só que ele tinha cama, né. Se não fosse isso, eu acho que eu tinha ganhado. Cadê o branco? Tá do lado. Hum, só bora. Quebrar a caminha dele aqui padrão. Não deu tempo de comer maçã. Que triste. Que testiza. Não. Ui, papai. GG.